Bom, hoje nós vamos aprender então os nossos acordes com nona e sus2 E continuando aquela série de aulas que eu falei pra você nas últimas aulas São oito videoaulas, onde a primeira videoaula a gente aprendeu acordes maiores Na segunda menores, na terceira com sétimo, que foi a aula passada E nessa aula a gente vai aprender nona e sus2 Na próxima aula nós vamos aprender o sus4 Na aula de número 6 nós vamos aprender as primeiras inversões Na aula 7 na segunda inversões os acordes E na aula 8 nós vamos aprender os diminutos Vamos lá? Só lembrando, se você ainda não baixou minha apostila, vai ajudar bastante você nos estudos Baixe aqui então em www.esias.com.br Você vai acessar e vai conseguir baixar minha apostila por lá E aí eu já acredito que você já está tendo facilidade pra montar os acordes Então agora pra montar o acorde com sus2 e nona vai ser muito fácil pra você Então vamos ver no teclado como isso fica Bom, se a gente fizer então um acorde, por exemplo Eu vou fazer aqui o dó maior Se eu contar o dó, então eu tenho dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tá, eu chego aqui no oito, a próxima é o nove Tá, então esse daqui seria um dó com nona Eu fiz um dó maior aqui Tá vendo? O dedinho chega aqui no cantinho pra pegar a nona É um pouco difícil de montar o acorde Então o que eu posso fazer? Como o efeito que eu preciso é esse ré aqui batendo Eu posso jogar esse ré pra segunda E fazer assim o acorde Então aqui eu estou fazendo um acorde de dó com nona Fiz o baixo aqui Dó com nona Beleza Em tese, isso daqui seria um dó acrescido da nona Tá? Se eu tirar esse mi aqui do dó Ele vira um dó sus dois Quer dizer, um acorde suspenso Quer dizer, eu não tenho aqui ele maior ou menor Tá? Ele não tem essa função de ser maior ou menor O termo sus do acorde Significa suspended Que seria suspendido em inglês E esse termo, na verdade, está falando que o acorde não é nem maior nem menor A terça dele seria a suspensa Então esse acorde que a gente vai tocar não é maior nem menor Nós vamos tocar então agora uma música chamada Serafai Da banda United Pursuit Band E essa música tem notas, acordes com nona Ou sus dois, como você queira Vamos lá? Então agora a gente vai tocar essa música Essa música é dó com nona Pode ser assim, né? Fá com nona Depois a gente tem um lá menor Só que com sétima Tá? Faço aqui com o dedão aqui, ó Sétima Depois eu volto pro fá Tá? Então fica ali assim Sétima 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 I want more Tá vendo que eu tô fazendo aqui a música Eu tô tocando um sol Ou perdão, um fá Só que eu monto o fá primeiro e depois eu jogo o sus dois aqui, né? Isso daqui é interessante você fazer no começo Porque você já sabe como fazer o dó e como fazer o fá Não tá acostumado aí, no seu cérebro não tá acostumado a montar o sus dois Então o que que você pode fazer? Monta a primeira e na segunda batida você põe o sus dois E aí? Aprendeu a fazer acordes com nona e sus dois? Não? Não tem problema Coloca um comentário aqui pra que eu possa te ajudar Eu vou responder pra você o comentário Te mando e-mail Eu gravo um vídeo pra te explicar Sei lá, a gente faz qualquer coisa Manda sinal de fumaça e tudo mais Se você gostou dessa vídeo aula É importante que você dê aquele joinha aqui embaixo Pra ajudar E compartilha também com seus colegas, né? Pra todo mundo poder aprender junto Assim como eu tô te ensinando E é isso aí, essa é a aula de hoje A próxima aula eu vou ensinar então notas com sus quatro Então fica ligado Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui no canal Pra que você fique por dentro das próximas vídeo aulas E vou deixar aqui pra você também essa vídeo aula Que eu tô falando sobre acordes nas inversões Primeira inversão e segunda inversão Já pra preparar a sua teoria Pro que a gente vai ver nas próximas aulas aqui Beleza? Então é isso aí Até a próxima aula E xalão, xalão Falou! E xalão, xalão e 다음 E xalão, xalão e aí